Donald Trump sofre mais uma derrota em tentativa de alegar fraude nas eleições dos Estados Unidos. Desta vez, a Suprema Corte rejeitou o recurso de aliados do presidente para bloquear o resultado da votação na Pensilvânia, onde o democrata Joe Biden venceu. Gente, é inevitável. Não tem mais volta. O Donald Trump perdeu as eleições, o Joe Biden ganhou. Tudo o que tem sido levantado até agora pelos republicanos sobre fraudes, pessoa morta votando, problema nos programas. É tudo invenção. É tudo fake news de WhatsApp. Quando isso chega no FBI, quando isso chega num juiz, quando isso chega, como foi o caso agora na Suprema Corte americana, o negócio é imediatamente rejeitado. É tudo invenção, é tudo fake news. Uma hora os republicanos vão ter que aceitar a verdade inevitável e, em consequência, espero eu, torço eu, o governo brasileiro finalmente também olhe para a verdade e não mais para as narrativas de rede social. Tchau. Tchau. Tchau.